O treinador Jorge Jesus vai ficar encontrado por mais uma época desportiva e está a preparar a mesma em estreita ligação com a administração da SAD do Benfica. Na mesma comunicação é anunciado que Luís Filipe Vieira vai falar aos adeptos brevemente. Quanto a Rui Pedro Brás, a direção do Benfica confirma que vai ser apresentado nos próximos dias. A tema que abre a nossa conversa nesta ligador com o José Calado, o Rodolfo Reis, o Otávio Machado e o Sérgio Cretinas, muito boa noite aos quatro, José Calado, com esta promessa de que Luís Filipe Vieira vai falar brevemente, também a garantia de que Jorge Jesus vai continuar, aliás a CMTV já tinha questionado o Presidente que nos respondeu isso mesmo. Em relação às palavras de Luís Filipe Vieira, o que é que achas que há para dizer nesta altura? Nesta altura? Acho que nesta altura não haverá muito mais a dizer, sinceramente. Eu acho que estar a remexer em algo que não correu bem, todos nós benficistas sabemos como é que foi a última época, foi uma desilusão em variedíssimos aspectos e estar a falar sobre aquilo que aconteceu, a mim sinceramente não me importa. A mim o que me importa é saber o que é que vai acontecer daqui para a frente, porque estar a falar do que aconteceu de mal e estar a reviver novamente todos aqueles momentos menos positivos que houve ao longo da época, isso não importa. O que importa é saber qual é que são os jogadores, qual é que são os alvos neste momento que o Benfica tem, que plantel... A comunicação também não diz que Luís Filipe Vieira se vai referir ao passado, que poderá ser uma declaração com olhos no futuro. Claro, que tipo de plantel é que o Benfica irá ter, como é que irá atacar aquilo que o Benfica procura há tanto tempo, que é ter nas competições europeias uma participação muito digna e para isso é preciso ter jogadores, para isso é preciso ter plantel e é preciso passar esta pré-eliminatória das Champions. Vamos ver, eu acho que sinceramente daquilo que tem estado a ver no Benfica, e quando eu digo no Benfica, digo no universo, no universo Benfica não me tem agradado, sinceramente, não me tem agradado. Acho que o Benfica não está a ter tranquilidade sequer para estar a preparar esta nova época, principalmente porque vai entrar muito cedo nesta época, ou seja, não vai ter muito tempo para definir aquilo que quer e o que é certo é que a instabilidade continua, por isso iremos falar disso mais à frente sem sombra de dúvidas. Em relação a este assunto, como tu disseste, Andréa, o Presidente já tinha confirmado que Jorge Luís iria cumprir o contrato, acho que era o mais evidente e não fazia sentido agora porque tivemos um ano de desilusão começar a trocar. Senão, qualquer dia, cada vez que o Benfica não ganhasse um campeonato, que tivesse de trocar o treinador, eu acho que uma equipa grande, se quer um projeto duradouro ou se quer ter sucesso, não pode andar sempre a mudar, há que ter alguma estabilidade. Rodolfo, mas merecem ou não os Benficaistas uma palavra sobre aquilo que aconteceu na época passada? Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Rodolfo. Bom, eu acho que o calado sim dizia-lhe bem, mas eu acho que sim, acho que o Presidente do Benfica deve esclarecer os adeptos. Rodolfo, estamos com alguns problemas em ouvir-te da melhor forma, já te passarei novamente a palavra com esta questão, proponho então passar a mesma questão a Otávio Machado. Otávio, merecem ou não os Benficaistas também alguma palavra sobre aquilo que aconteceu e o que é que há a fazer para que não se repita? Boa noite, Andréia. O que aconteceu? Foi simplesmente o Sporting que foi superior, foi campeão nacional, o Benfica não esteve longe daquilo que os seus dirigentes, o seu treinador, os seus adeptos esperavam e agora trabalhar para a nova época. Penso que não aconteceu mais nada, penso que aquilo que aconteceu é futebol. Muitas vezes eu perguntaria se aqueles que no princípio de temporada vaticinavam o Sporting uma equipa que nem contava para nada e acabou por ganhar, se a opinião desses também continua, se a opinião desses estava certa, se temos que questionar também todos esses, esses ideólogos do futebol, que vaticinaram que o Sporting, pura e simplesmente, era mais um que andava no... e ele estava para o quarto lugar com o Braga. Afinal de contas, tivemos todos enganados. O Sporting acabou de fazer uma grande época, o Benfica menos boa do que aquilo que todos esperavam, do que o que todos iam, principalmente depois das primeiras jornadas, e isto é futebol, o campeonato é assim, agora há que trabalhar para a nova época e estou a crer que é isso que vai acontecer, e os benficais estão interessados em perceber aquilo que vai acontecer e acabar com esta instabilidade, uma vez por todas, que é inadmissível num clube com a dimensão do Benfica, em que meia dúzia vê-se nas manifestações que têm estado marcadas, escondem-se atrás, quando vê que é um inésito completo, que é uma vergonha, escondem-se atrás, atrás uns dos outros e ninguém dá a cara. Vamos esperar, penso que o futebol português, todo ele, precisa de mais tranquilidade. Rodolfo, agora sim, acho que já te conseguimos ouvir das melhores condições. Quem é que estava-me a cortar a voz? Quem estava? Garanto que não foi propositado. Eu sei, eu sei. Estamos brincando, de vez em quando, nisso. Portanto, a pergunta concreta era... A pergunta que eu coloquei era se merecem ou não os benficistas também uma palavra em relação ao passado. Absolutamente, absolutamente. Acho que benficistas, esportistas, esportinguistas, acho que o presidente, ou os presidentes, no final da época devem esclarecer a massa associativa, a massa adepta, os simpatizantes, portanto, dos seus clubes, neste caso o Benfica, e ser o presidente a dizer o porquê que ele acha, o porquê de o Benfica ter uma época tão desastrosa. Acho que isso é muito importante, isso dá, na realidade, alguns vão dizer assim, o presidente está a dizer a verdade ou não está a dizer a verdade, mas se ele for ao concreto e ao definitivo é muito importante, porque nós temos que saber, nós temos que saber, o Otávio disse e bem, como é que o Sporting, que partia em quarto, mesmo atrás do Braga, e consegue ser campeão, como o Benfica saía à frente de todos, mas de todos a uma distância longe, mesmo do Futebol Clube do Porto, e teve uma época, nós não podemos estar aqui, uma época menos boa, não foi uma época menos boa, foi uma época muito má, foi uma época terrível para o Benfica, foi algo que ninguém sonhava, agora, se eu fiquei contente, fiquei, se eu fiquei contente que o Benfica tenha feito a época fez, fiquei, como os benficistas ficam contentes se o Futebol Clube do Porto não tiver uma boa época, o Sport diz por aí, não sei o quê, depois há os enganadores que dizem que não, que até gostam que as equipas compitam umas com as outras, não, é assim, o Presidente do Benfica, o Presidente do Porto, e o Presidente do Sporting, por aí fora, todos os Presidentes, especialmente aqueles que têm, portanto, grandes e grandes fãs, acho que devem, na realidade, no final da época, dizer, nós erramos aqui, aqui e aqui, e agora vamos fazer isto, aquilo que disse o Calado, e bem, porque o erro já foi e não há nada a fazer, agora é corrigir, onde é que o Benfica falhou, onde o Porto falhou, onde o Sporting falhou, ou não falhou neste caso, pelo contrário, mas agora, o Benfica fez uma época que não foi menos boa, ninguém se engana, os benficistas que serem isto estão a mentir-se a eles próprios, o Benfica fez uma época completamente mau, horrível, desastrosa, e não há explicação. Agora, para nós, agora, de certeza absoluta, que as pessoas ligadas, mais neste caso o treinador, teve conversas com o Presidente, o Rui Costa, o Diretor-Geral de Futebol, teve conversas com o Presidente, e o Presidente vem dizer, nós erramos aqui, aqui e aqui, vamos corrigir isto, e vamos tentar, este ano, fazer uma coisa diferente. Acho que sim, acho que sim, André. Nesta comunicação também, em resposta aos sócios, Sérgio, o Benfica esclarece também que vai brevemente anunciar o novo Diretor-Geral, já aqui dissemos que é Rui Pedro Brás, e o Benfica também acaba por dizer que já é uma questão pública, portanto, também a apontar nesse sentido. Se ligarmos também às respostas do Rui Costa, que também respondeu a questões dos sócios, diz Rui Costa que era Diretor Desportivo, assumiu essas funções depois da saída de Tiago Pinto, ou seja, Rui Pedro Brás vai agora assumir essas funções e Rui Costa deixará de as ter? É isso? É porque estamos aqui a tentar perceber ainda qual é o papel que vai ter Rui Pedro Brás nesta estrutura? Olá, boa noite. Eu creio que estamos todos a tentar perceber isso. Acho que, por aquilo que sei, as conversas têm sido três, quatro, portanto, não é uma decisão, não é um Diretor Desportivo que decida sozinho no Benfica, aliás, já no passado, ainda com Tiago Pinto, eu creio que as decisões eram tomadas depois de discussão, de debate interno com o treinador, com o Presidente, com a administração de assado. Neste caso, eu creio que isso vai continuar a acontecer. Depois, obviamente, pode haver discordâncias num outro jogador, num outro perfil, acabará por haver entendimentos e compromissos que são feitos, que é o mais normal. Também estou curioso para perceber qual será o papel do Rui Pedro Brás na construção do Pantel, por exemplo, se será um Diretor-Geral com envolvimento total, por exemplo, no mercado de transferências, que vai estar a denunciar, como fazia Tiago Pinto, se será mais um operacional de campo, do terreno. Há a questão do Banco de Suplentes, que já aqui vi na CMTV, que deverá ir para o Banco de Suplentes, tentar ser o Banco de Suplentes. Isso coloca também a pergunta, e Luizão não vai deixar de ficar no Banco de Suplentes ou não. Portanto, há uma série de questões que eu acho que têm que ser esclarecidas em breve, vão ser esclarecidas. O facto é que o Benfica está a pouco mais de um mês, menos de um mês e meio, mês e meio mais ou menos, de arrancar com um jogo muito importante, que será o jogo da terceira parlamentar da Liga dos Champions. Nesta altura, o clube está a trabalhar, é verdade, mas parece que ainda há muita definição quando o mais prudente seria ter tudo o mais identidade possível na interpretação da nova temporada. Oh Sérgio, só quero dizer uma coisa em relação ao Rui Pedro Braz, que é um enganador, é um enganador porque ele era um comentador neutro, portanto até se intitulava em alguns momentos como jornalista, por exemplo, o Calado está aqui, sempre que possível vai defender o Benfica, porque está aqui com uma costela do Benfica, e eu estou do Porto, o Otávio, pelo Sporting, e tu neutro, e tens sido sempre neutro, umas vezes eu concordo contigo, outras vezes não, mas esse é o papel de um jornalista e de uma pessoa que não é afeta a um clube. Portanto, o Benfica já contratou um antigo jornalista em que chamou o Porco várias vezes ao Futebol Clube do Porto. Do propósito, nós falámos aqui na altura, ele enganou-se duas ou três vezes, e em vez de dizer Porto, dizia Porco. E agora, o Pedro Braz vem, na realidade, dizer tudo aquilo que ele é, como homem é zero, não vale nada, porque nós não podemos andar a enganar ninguém. E eu sou do Porto, quero o Porto. Agora, não vou meter, não vou, e esta palavra eu uso muitas vezes, eu não vou meter o meu nojo, eu não vou meter o meu nojo. E o que é o nojo? É nós estarmos, é nós estarmos a prejudicar-nos totalmente para defender alguma coisa que é mentira. Portanto, este senhor, este senhor, e o Benfica contratou, já contratou, e este senhor, eu também não sei o que ele vai fazer, eu não tenho nada a saber, eu nem sei se ele é muito bom, se é menos bom, se não vale nada, se presta, se não presta. Agora, eu não estou a ver ele como categoria suficiente para mandar para quem tu o Luizão, mas para mandar para quem tu o Rui Costa. Mas eu digo-te uma coisa, a mim o que me faz espécie, é, desde que falou no nome do Rui Pedro Braz, o homem tem sido chacinado publicamente por ser um jornalista, e porque estava num canal a falar sobre futebol, tem sido chacinado, nem lhe deram ainda a oportunidade de mostrar se é competente ou não. É isso que me faz confusão. É uma confusão que te faz a ti, é o que faz a toda a gente. Imagina, imagina. E eu digo-te uma coisa, eu chego aqui contigo, posso ter uma discussão, duas, três, em princípio devemos estar aqui mais tempo, não sei, não sei, portanto, não sei o que manda aqui, mas tu já és aqui uma pessoa já da casa, e eu estou aqui há pouco tempo, não sei, não sei se fixo. Mas já és da casa, cara. Sim, sou da casa neste momento, mas pronto. O que eu quero dizer é assim, nós estamos aqui e eu sei, mesmo às vezes tu tentas dourar a pírola nesta situação ou noutra para conseguires que o teu clube, como eu faço, que o nosso clube, consiga… A inestabilidade? Opa, é isso, mas não com mentiras. Não. Não com mentiras. Agora, eu se sou do Benfica, eu se sou do Porto, ou se sou do Sporting, eu tenho que dizer que sou, até porque houve programas que acabaram, e eu estava num desses na SIC, que diziam que os comentadores estavam já… Então, mas tu achas, quer dizer, isto tem todas as profissões, então tu achas que a maior parte dos jornalistas não tem clube também? Tem clube, mas quando estão aqui à frente disto, tem clube. Olha, eu não vejo os cocelos desde o Porto, desde o Benfica, desde o Sporting, e as perguntas que faz a Andréia, as perguntas que faz a Andréia, faz-te a ti, difíceis, ou fáceis e faz-me a mim. Mas, Rodolfo, mas eu vi vários comentários, eu vi vários comentários, eu vi vários comentários do Rui Pedro Braz no canal onde trabalhava. E eu, sinceramente, estou a dizer… Lá estás tu, na manteiga ao pão de Braz, estás companheiro… Eu só não gosto, sabes o que é que eu não gosto… Sabe o que é que eu não gosto… É a mesma coisa que tu ires… Tu estás aqui na televisão, és o antigo jogador do Futebol Clube do Porto, e falas como adepto do Futebol Clube Porto é a mesma coisa que se és convidado agora és convidado para o Futebol Clube Porto é uma coisa diferente porque foste jogador certo? mas é a mesma coisa que dizer então tu andavas no programa não é! é! não é! por exemplo mas porquê? só porque é um jornalista porque é um jornalista e não foi isento não foi correto eu já ouvi dizer que eu era antiportista não foi antiportista é claro saber disso mas já disseram mas eu não digo nada disso eu só digo uma coisa tu tu tens todo o direito de por exemplo estás aqui e estás e defendes com dignidade o Benfica vou-te já dizer eu conhecia-te do futebol ou vi-te e não sei o que tenho simpatia por ti não quero dizer que de vez em quando não vá para cima de ti e tu meias para cima de mim isso não é é para o lado que nós não nos vemos melhor é senão nem havia problema é normal nós debatemos as nossas opiniões absolutamente agora há uma coisa que eu te vou dizer tu tens todo o direito o Otário tem todo o direito eu tenho todo o direito de vez em quando se metermos no ojo assumimos isso e estamos feitos ao bife não é? agora uma pessoa que é isenta não pode estar num programa se é isenta é isenta não pode estar num programa não é para ele e para o Benfica percebes? não é para ele e para o Benfica é que ele estava lá isento e ele não é ele é um benfiquista dos sete costados e fez muitas e muitas coisas borradas para não dizer outra coisa que não posso ver na televisão embora às vezes me apetece a dizer porque já estamos já são dez e vinte e há muitas pessoas que estão em casa não somos bebés nem os meninos e às vezes apetece falar o português correto o Benfica também tem lá pessoas a trabalhar não são do Benfica e são competentes as pessoas ficam desangadas comigo porque quando eu digo alguma palavra mais portuguesa portuguesa que é aquilo que nós falamos ali fora aqui em Itália mas peraí mas diz-me uma coisa mas porquê que tu dizes porquê que tu dizes que é um enganador? é enganador mas porquê que tu dizes que é um enganador? só o que é falsa que é um benficista de todo o tamanho e está como isento é um enganador e ninguém me pode ó calado vou-te dizer uma coisa ninguém no mundo me pode dizer que ele não é um enganador mas olha e ele dizia assim mas peraí eu sou jornalista mas é uma coisa sou do Benfica mas nós não somos peraí isso não é conversa para nós sabes porquê? quantos jornalistas tu ouves aí a falar na televisão que dizem que são isentos e tu passado dez minutos deles estarem a falar já percebeste que ah grande calado diz direito de ninguém vem direito a mim é uma mentira muito bem muito bem e essa pessoa é enganadores falsificadores e é mentirosos depois dizem que não são um jornalista tem que ser isento eu gosto eu sou jornalista gosto muito do Porto gosto muito do Benfica eu gosto muito do Sporting eu já disse aqui várias vezes e volto a dizer se o futebol com o Porto não ganhar jogar mal e não sei o que eu vou para cima se é aqui para cima do treinador do Porto mas nós temos aqui um problema mas nós temos em Portugal em Portugal há um problema nesse aspecto na mentalidade sabes porquê? eu estive em Espanha não sei quantos anos praticamente oito anos por aí estive em Espanha e lá e lá e lá tanto jornalistas da marca como do A's seja do que for não têm problemas a assumir o clube que têm vão com as camisolas quando o clube deles ganha mas são mestres vão com a camisola para a redação não importa com isso e não têm problema nenhum e são profissionais são respeitados mas assumem certo? mas aqui em Portugal se houver um jornalista que faça isso e que tu vejas na redação uma fotografia uma coisa o povo português não é menos culto e menos inteligente que o povo espanhol é questão da mentalidade a mentalidade e cultura não é o problema é este é que se calhar eu não estive em Espanha e tu estiveste e portanto acredito totalmente no que estás a dizer o jornalista vai lá e até pode ir com a camisola do Atlético ou do Rival e vai dizer a verdade e as pessoas sabem e as pessoas sabem que ele é daquele clube mas sabes uma coisa o que eu não posso é dizer mas houve um programa desculpa lá houve um programa em que estava o Pedro Vaz que foi entrevistado por Ajudem-me aí por uma pessoa das relações dele que disse ai tu lembras-te quando eras miúdo do Benfica não me digas isso não me comprometas já não sei quem foi o jornalista que lhe disse aquilo mas sei que foi isso agora esquece-me o nome do jornalista o que eu digo é assim eu não me importo eu não me importo acho que você até foi aqui na nossa casa foi aqui foi que tu não sei o que não sei o que mais eras benficista desde menino e ele disse não digas isso não fales isso não sei o que mais qual é o problema de assumir e depois ser correto e honesto já disse a Andréia digo aqui na CMTV digo posso estar aqui muito tempo já disse e mantenho oh Andréia desculpa lá as perguntas que me fazes a mim fazes ao calado e fazes ao Otávio e fazes a todos e tenho visto outros programas e és igual se é mais difícil para mim a pergunta depois vai ser mais difícil para o calado e isso é que é o correto isso é que é o jornalismo isto é que é o jornalismo agora se calhar tu totalmente tens um problema mas sabes o que é que é triste eu vou dizer o que é que é triste para tu veres como às vezes a gente quando fala de mentalidade não todas as pessoas são iguais porque estas pessoas as nossas jornalistas que estão aqui e que dão a cara que fazem as perguntas que têm que fazer seja o Porto seja o Benfica fazem as perguntas certas algumas que são inconvenientes mas têm que ser feitas pronto então deixem de fazer mais uma que espero que não seja inconveniente e tu achas que os nossos jornalistas ou que as nossas jornalistas não são fustigadas na internet e que não dizem que elas são da A, B, C dos clubes também são porque é verdade e nunca as viram porque elas são ajustidas imagina se vissem com uma camisa é verdade é verdade muito bem deixem-me colocar então uma questão que espero que esteja na linha daquilo que elogiava não é uma questão para o Otávio Machado Otávio a escolha do Rui Pedro Brás parece-lhe ter sido uma escolha de Luís Rivera ou de Jorge Jesus sabemos que o Rui Pedro Brás também tem uma relação próxima com Jorge Jesus Andréia eu não conheço o Rui Pedro Brás não ouço em problemas portanto estou à vontade não sei se é bom se é mau ou se dizem que é benfiquista ser benfiquista portista ou suportingista ou de Guimarães não é de forma Otávio eu estou a amar que tu és uma grande verdade não é de verdade Otávio agora é que disseste uma grande verdade não sabes se é bom se é mau se é que vai ser competente se não vai temos é que dar oportunidade para as pessoas mostrarem agora dizer-se dizer-se que mas veja há algum diretor desportivo que decida sozinho onde é que há disso que eu não sei eu não sei onde é que há disso desculpa lá Otávio que eu não percebi algum diretor que é desportivo que decida sozinho não há ninguém e mais e mais vou-te dizer conhecendo o Jesus e conhecendo os treinadores ou conhecendo é o Jesus que vai decidir era o primeiro é o Jesus que vai decidir era o primeiro foi no sentido se acha que também foi Jesus que decidiu quem é que ia ocupar este lugar se foi se foi se foi e depois são ouvidas são os prós e os contras e decidem aquilo que reúne melhores condições para o desempenho daquela função agora qual é a função estamos todos aqui não sabemos já é diretor desportivo já é André não sabemos sabe-se o que é que eu acho é mais um taxista que vai para o Benfica é mais um taxista que vai para o Benfica que eu acho Otávio taxistas há muitos nos clubes muitos em todos em todos muitos em todos há muitos mamões tu chamas taxistas mas já são bem há muitos mamões muitos mamões portanto o Rui Pedro Braz para já temos que saber definir qual é as competências que ele vai ter se são aquelas que pertenciam ao Pinto se são aquelas que pertenciam depois passaram para o Rui Costa não há não sabemos estamos aqui a especular e há pessoas que gostam mas Otávio mas tem que se dar oportunidade e o homem demonstrar se é competente mas ainda não respondeu ainda não respondeu há pessoas que gostam de especular eu não gosto de especular eu gosto de primeiro perceber quais são as funções que efetivamente este o Rui Pedro Braz vai ter no Benfica e o facto de ser conhecido do Jesus ou de escrever o livro do Jesus dá logo o direito da gente ligar ao Jesus e que foi o Jesus que te deu e foi o Jesus que pediu eu não fiz essa ligação mas perguntei-lhe se acha que foi uma escolha de Jorge Jesus ou de Luís Filipe Vieira até porque vai trabalhar muito próximo com o Jorge Jesus passará mais tempo com o Jorge Jesus do que com o Luís Filipe Vieira daí a minha questão não eu penso que ele vai fazer parte da estrutura e vai ser um L de ligação talvez da equipa com o Presidente eu não sei a definição dos poderes não sei a definição daquilo são as tarefas de cada um agora há uma coisa que eu sei há uma coisa que eu sei já há muito tempo isso falou-se aqui do Luizão no banco mas o Luizão ainda anda no banco é que eu já li Alguros há muitos meses atrás com o Luizão depois daquela cena no campo com os jogadores já não ia para o banco afinal continuou a ir para o banco é onde tem andado distraído não sei tem andado distraído peço desculpa por isso se efetivamente distraí-me e não vi se o Luizão estava no banco agora já se vai para o banco se não vai para o banco deixemos efetivamente não especulemos há pessoas que gostam de especular até dizem aqui eu sei que estou a especular mas isto não vai com especulações isto vai esperando vão esperando não vamos dar opinião sobre todos têm o direito o Ordovo está aqui disse uma coisa mas há uma coisa que todos nós temos é a defesa da verdade muito bem muito bem a verdade está acima de todos nós a verdade está acima ou então são os cartilheiros Sérgio oh 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 não chegaste onde quero cartilheiros muito bem muito bem e os cartilheiros não têm dignidade é a minha opinião quem recebe recados para dar aqui em plena televisão não tem dignidade é a minha opinião Sérgio já que o Otávio gosta de me fintar tu és um homem do jornalismo talvez não me sintas tentado em fintar as minhas questões terá sido pela mão de Luís Felipe Vieira ou uma sugestão de Jorge Jesus a entrada de Rui Pedro Brás na tua opinião para aquilo que sei foi o nome de uma contratação de Luís Felipe Vieira uma escolha de Luís Felipe Vieira e já agora eu há pouco estava a tentar interromper o Rodolfo ele passou-me por cima atropelando portanto não consigo o que? não te interrompe e tinhas a melhor foi ao contrário eu queria interromper e tu não me deixaste eu queria ligar-te a bola e tu não me deixaste não é só porque eu não conheço o Rui Pedro Brás nunca falei com ele literalmente nunca falei com ele na minha vida mas acho um bocadinho desconfortável sinceramente e permitem-me só dizer isto desconfortável que se faça alguns juízes de valor em relação a uma pessoa e neste caso uma pessoa que eu não conheço lá de nenhum e eu não sei se o Rodolfo conhece outra pessoa ou vocês não conhecem sabe eu conheço pela televisão e conheço a coerência dele porque é uma jornalista isento isento é uma pessoa que está isenta não é jornalista o Rui Pedro Brás não é jornalista mas ele intitula-se ou intitular-me ou os amigos dele ou a televisão onde ele trabalha ou intitular-me muitas vezes jornalista certo? ou errado não anda aqui a comer de grupos daqui a muitos anos muitos anos e às vezes dá uma pessoa que não tem o canudo de doutor já percebi ou pessoas que foram ao Brasil e vieram um bocadudo de doutor e são doutores e queres que eu te diga nomes digo-te mas hoje não te digo então amanhã pronto Sérgio desculpa Sérgio desculpa uma pergunta já foi interrompido sim o jornalista o jornalista para o desempenho das suas funções precisa de carteira correto? é profissional exatamente e os treinadores? nem precisam sim supostamente precisam obrigado obrigado é verdade obrigado 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 Sérgio obrigado Sérgio Miguel Ribeiro que entendeu que não era o momento para vir para o Benfica para se mudar para Lisboa e por isso Miguel Ribeiro não será ele o diretor-geral e é o Rui Pedro Brás mas entre um perfil e outro há uma grande diferença não é? Miguel Ribeiro tem muita experiência no futebol tem uma experiência muito bem de construção de projetos esportivos no Rio Bavo no Famalicão Rui Pedro Brás não tem uma experiência no futebol profissional tirando este lado documentador televisivo portanto são dois perfis muito diferentes e com isto atenção não quero dizer que Rui Pedro Brás não seja uma boa escolha não tenha sucesso é o tipo de coisa que só com o tempo e só com o trabalho dele e com os resultados é que vamos poder aferir mas causa-me estranheza esta variação de perfil entre Miguel Ribeiro por um lado um homem com muitos anos de experiência no dirigismo do futebol com muitas ligações com muitos contactos com muita coisa e por outro lado uma pessoa tão inexperiente como o Rui Pedro Brás a este nível é algo que eu registro nesta oportunidade ou seja se me permite há uma coisa aqui que eu já percebi ao longo dos anos e tu também já deves ter percebido todas as pessoas do futebol já perceberam o que é se fosse se fosse um diretor para o futebol estrangeiro é porque não conhecia a realidade do Benfica se fosse um com experiência é porque se calhar os conhecimentos se calhar não eram certos para o Benfica e devia ser um com sangue mais jovem se é um jornalista ou se é alguém que está na televisão é porque não tem experiência quando era o Tiago Pinto é porque também nunca tinha estado no futebol e depois quando saiu os maus resultados do Benfica já tinham a ver com o Tiago Pinto e com as suas competências ou seja é o Benfica quando é o Benfica fosse quem fosse fosse quem fosse parecia que nunca tinha competências para lá estar essa é que é a questão que está em cima da mesa sempre eu entendo isso sempre se fosse o Maldini se fosse o Maldini que é um homem do futebol diziam que conhece a realidade do Milan e não conhece a realidade do Benfica ou seja haveria sempre algo para dizer é a única coisa que eu digo e não é aqui estar a defender ninguém que eu não preciso defender ninguém as pessoas defendem-se sozinhas é independentemente de ser o Rui ou não que é uma pessoa que nunca lhe dei apareci ou já o vi em determinados sítios e cruzámos e falámos tudo bem mas não é uma pessoa que seja que seja meu amigo de casa ou que vá almoçar ou jantar com ele certo pelo menos que deem oportunidade ou que haja oportunidade para ele demonstrar se é competente ou não independentemente de ter andado a falar sobre futebol em anos e ser uma pessoa que tem estado num canal a falar sobre futebol que deem essa oportunidade em vez de já estarem de alguma maneira a matar a nascença dizendo que ok não era uma pessoa séria era um anti era um anti-sportinguista era um anti-portista não não tem nada a ver com isso calado mas eu já percebi o que tu estás a me dizer não importa que ele seja do Benfica a única coisa que eu creio era que ele admitisse absolutamente isso e não fizesse papel de vinte num canal de televisão absolutamente é isso que eu creio isso percebo o Sérgio o Sérgio tem toda a lógica em dizer que o perfil do de uma pessoa que estava no Famalicão com o dele são totalmente diferentes totalmente diferentes e eu concordo com o Sérgio é verdade como concordo contigo eu não me importa mas por exemplo se fosse o Miguel Ribeiro sabe-se o que é que iam dizer que era afeto ao Porto não pela proximidade que tem com o Jorge Mendes e também com o Porto algumas com o Porto diziam é vá atenção com o clube dele eu acho que é o Porto e é muito próximo o programa existe e muitos como este sabe porquê que este programa existe Andréia precisamente precisamente pela pelas vertentes como a pessoa de ir pela esquerda pela direita por trás e pela frente para discutirmos estes problemas porque as pessoas gostam de futebol e querem nos ouvir algumas vezes nós estamos acertados outras vezes não não somos donos da verdade não não somos donos da verdade só deixa-me dar uma colherada também o Sérgio falou na falta de experiência do futebol mas que experiência que tinha o Tiago Pinto quando foi desempenhar as funções que desempenhou e passado pouco tempo é elogiado por todos é levado em ombros e se calhar telefonam para Roma eu também telefono para Roma quando quer saber novidades falo com o Papa mas ao sério desculpa lá isso não é argumento da falta de experiência vamos não é argumento Otávio vamos analisar eu estou falando do perfil da escolha do Benfica tudo certo é um teste com os prós e os contras não é prós e contras não Otávio Otávio tu falaste tu falaste eu não devo fazer isso para o trabalho o Ordo recebeu pelo juiz Sérgio tu falaste da experiência que um tem e o outro não tem um nome muito experiente e o nome sem experiência nenhuma e me faz confusão como é que o perfil não é de vida à partida e eu pergunto a ti como é que o Tiago Pinto não tinha experiência nenhuma foi escolhido e vocês não disseram nada há milagres Otávio há milagres há milagres lá há os decres e o Totóio que chegam a um grupo e fazem as coisas e há outros com grande currículo e que não fazem portanto a minha experiência é só de um perfil de um perfil o perfil do Tiago não tinha nada e optou por o perdoe e optou por o perdoe com todo respeito é o Otávio ir ao restaurante chegar lá e dizer quero cozida à portuguesa não temos então quero peixe cozido quer dizer que fosse um batimento diferente o Otávio quase não há problema nenhum a questão é se quer que isso não lembra para o perdoe o futuro as pessoas têm que ser analisadas para aquilo que fazem e vão esperar e depois faz-se naturalmente uma como é que eu quero dizer um levantamento daquilo que ele fez ou não fez se correspondeu ou não correspondeu agora a decisão quem tomou a decisão tomou a decisão para quem não conhece o Rui Pedro Brás está defendendo muito diz para quem não conhece o Rui Pedro Brás está bastante bastante defensivo não conheço por não conhecer é que é o que é é o que é fico curioso em perceber quais são as funções que ele vai desempenhar e qual é o desempenho dele eu não posso avaliar uma pessoa no seu desempenho eu não posso avaliar uma pessoa no seu desempenho no seu desempenho é já ouvir dizer aqui que a ligação dele ao Jorge Mendes mas escuro o Jorge Mendes não tem sido nos últimos anos um o empresário de preferência nas negociações do Benfica precisa agora de mais alguém até a impressão que foi o babão do Jorge Mendes estamos todos a brincar isso são coisas muito sérias certo há milhares e milhares de pessoas que nos estão a ouvir eu prefiro fazer a avaliação depois não é antes é depois no desempenho e aí é que se faz a avaliação essa parte eu também disse há bocado e o Otávio não reparou de certeza mas o que eu estou a dizer e volto a dizer e volto a dizer que é o Benfica quer um diretor esportivo quer um diretor geral seja lá o que for não sei sei foi diretor esportivo ou diretor geral? o Benfica quer uma pessoa para a estrutura diretor geral é o Benfica que tem falado o Benfica é o diretor geral e está entre uma pessoa sem experiência no futebol e entre uma pessoa que tem muitos anos de experiência no futebol e com construção de projetos como o Rio Ave e o Famalicão por exemplo que é presente avançado de um clube eu só estou a dizer é que dentro do Benfica é estranho a escolha do perfil ser tão abrangente entre alguém tão inexperiente com alguém tão experiente é só isso ou seja só para aquilo que o Brás fizer é só para aquilo que o Brás fizer e o que o Brás fizer pode ter tudo conheço treinadores que chegam à beira do Presidente conheço treinadores que chegam à beira do seu Presidente e dizem assim Presidente precisamos de um ponta de lança ou Presidente precisamos de um extremo direito que é muito importante isto e ele dá-lhes com defesa central ou lateral e ele aceita e come portanto a vida do futebol é isto a vida do futebol que eu estou a dizer aqui é verdade tudo o que eu digo aqui pelo menos é verdade do meu conhecimento há treinadores que precisam de um ponta de lança de um extremo ou até de um guarda-redes e vêm outro jogador que não tem nada a ver com aquela posição e porquê? porque são empresários que têm esses jogadores e estão a mamar é isso estão a ganhar dinheiro e dão dinheiro a ganhar e quando um clube quer um por exemplo eu não posso admitir que o Calado já disse aqui e bem as posições que ele acha e por acaso eu concordo com ele que são importantes para o Benfica ele já definiu isso que eu tenho ouvido não só neste programa como noutros e eu por acaso concordo podia não concordar e achar que se calhar o Benfica não estava aqui e se calhar e se calhar se não vier estes jogadores vem por exemplo um lateral ou um ponta de lança ou mais um extremo e acontece isto no futebol acontece isto no futebol e por isso é que eu digo o que o Sérgio estava a dizer e que tu no fim também estás a dizer eu não estou a dizer vamos ver o trabalho do homem para concluir eu peço desculpa e vou deixar depois de falar porque eu estou a falar um bocado mais mas nós gostamos de te ouvir muito obrigado nós adoramos ouvir o que eu estou a dizer Otávio porque também concordo contigo o homem antes de começar a trabalhar nós não podemos falar do trabalho que ele vai fazer o que não vai fazer concordo contigo eu não deixo o Sérgio falar do trabalho do Pedro não deixo o Sérgio falar eu também sei ouvir Otávio eu gosto tanto de ouvir não parece-me se o Sérgio não me deixo falar eu deixo-te falar fala muito bem meus senhores vamos avançar vamos avançar eu prometo que falam todos ainda neste programa Luís Felipe Vieira garante que vai haver um claro investimento no futebol e nas restantes modalidades na próxima época segunda por o Correio da Manhã esta tem sido a mensagem do Presidente do Benfica nas várias reuniões que tem tido com patrocinadores e potenciais investidores no futebol vai haver novo investimento mas de forma mais cirúrgica do que na época passada esta ideia já foi tornada pública num documento disponibilizado ontem aos sócios através do site oficial do Benfica a direcção garantiu que o orçamento profissional será semelhante ao adotado na última época há um ano o recorte cessado fez um investimento superior a 100 milhões de euros em reforços em resposta às perguntas dos sócios sobre a proposta de orçamento do clube para a próxima época a direcção deixou essa garantia diz ainda que o equilíbrio do plantel e o reforço cirúrgico de algumas posições são as prioridades para a próxima temporada também nas modalidades Vieira quer reforçar as equipas José Calado temos que Luís Filipe Vieira caia na tentação de depois da época falhada podemos os objetivos foram falhados não só no futebol em várias modalidades também que Luís Filipe Vieira caia na tentação de querer investir demais e desequilibrar as contas do clube porque já vem de um ano em que houve um investimento recorde mas se há algo que esta direcção nos tem provado principalmente nos últimos oito anos é que os saltos têm sido sempre positivos ou seja as contas do Benfica têm sido sempre positivas isso parece-me a mim que esta direcção não entra em loucuras ou seja joga com o dinheiro que tem e não entra em loucuras que desequilibrem as contas do clube mas um orçamento igual ao da época passada por si só não é uma loucura? eu não acho que vai haver um orçamento igual ao da época passada está dito pela direcção do Benfica sim, tudo bem se houver um orçamento igual ao da época passada então têm que sair dois ou três jogadores e têm que trazer para os cofres do Benfica no mínimo 50 milhões porque senão não pode haver um investimento como o da época passada e o Benfica irá a Champions League e o Benfica irá a Champions League porquê? porque vamos ver uma coisa aliás o Benfica nem pode estar dependente de ir à Champions League porque o campeonato começa-se se for preciso para ir três dias depois do Benfica poder ou não ser apurado para a Champions League ou seja, não pode haver nesse caso o Benfica não pode fazer contratações a contar com esse dinheiro porque não sabe se o vai ter ou não a questão aqui é eu acho que é o fundamental que é têm que sair jogadores o Benfica de alguma maneira entre aspas o Pedrinho já saiu certo? parece que não mas Bruno Lages também pelo contrato que tinha e porque ainda estava a receber do Benfica também acaba por ir para o Wolves é mais dinheiro que o Benfica coloca em caixa Jardel também acaba por ser aliviar a folha solarial acaba por aliviar há outros jogadores que se calhar também estão na calha para sair alguns deles com salários elevados tentativa de negociação claro salários elevados e tem que ser assim porque senão o Benfica não pode ir ao mercado como foi o ano passado até porque nós continuamos a viver em plena pandemia onde ainda não existe público nos estados mas a minha pergunta é essa se temos que Luís Filipe possa cair nessa tentação de investir de mais para também de alguma forma responder às críticas que tem sido alvo nos últimos meses não acredito não acredito sinceramente não se fosse por causa das críticas quer dizer o homem tinha que investir 200 milhões todas as épocas porque todas as épocas quando o Benfica não ganha obviamente o alvo principal é sempre o presidente aliás cada vez que um clube grande não ganha os alvos principais são sempre os presidentes mas neste caso Luís Filipe Vieira já está habituado a ser fustigado cada vez que o Benfica não ganha por isso eu acho que não vai por aí eu acho que acima de tudo vai pelas chicas do clube vai pelos jogadores que estão identificados também por Jorge Jesus Jorge Jesus neste momento é uma pessoa que já está no Benfica há um ano e sabe muito bem e sabe identificar quais são os problemas na equipa e tem que ir por aí acho que não vai cair na tentação de desequilibrar nenhum tipo de contas por causa de estar a ser acossado ou por causa de haver a responsabilidade realmente esta próxima época ser muito melhor ser muito melhor não vou corrigir ser uma época boa porque esta última para mim foi uma desilusão muito bem e é esperada pelo menos mais uma demissão no Benfica além da de Rui Pereira agora ex-presidente